Alô, 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 amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Prazer enorme ter você no meu canal. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Rapaz, nós estamos postando em média de 3 vídeos por dia. Uma curriola de vídeo que o pau tá quebrando, graças a Deus. À noite você tá recebendo aí conteúdo gratuito do meu curso, tá? São as adicionais que eu tô postando pra você do meu curso Aula de Sanfona, quem quiser adquirir seu curso é só adquirir em auladesanfona.com.br, tá? Durante a manhã a gente tá postando aí sanfonas à venda. Chegou 14 sanfonas pra minha venda, agora só tem 13, porque essa aqui eu já vendi, vou te mostrar ela agora, tá? Mas na verdade tem, ainda continua tendo 14 porque a minha Piatanese Super 4S tá aqui e ela tá disponível à venda também. Então, você só não compra sanfona comigo se você não quiser, tá vendo? Mano, tem muita sanfoninha boa à venda, geralmente na faixa de preço de R$ 4.500 até R$ 7.900, sanfonas muito boas que vai te atender, tá bom? E eu vou colocando vídeo de tudo aí pra você ver, tá bom? Olha só, essa aqui tá indo pra cidade de Campo do Meio, Minas Gerais. É uma heringue 80 abaixo, foi vendida por R$ 4.500. Você que quiser adquirir sua sanfona, entre em contato comigo no 32-999-36-0003. 32-999-36-0003, que eu atendo você na hora que eu puder. Tem gente que manda mensagem, nem à noite eu vou responder no outro dia cedo, né? E também o nosso Instagram, arroba Thiago Moraes MG e também o rei da sanfona, são os nossos Instagram, a gente tá atendendo. Tem o Instagram que tava meio parado, mas a gente tá atendendo todo mundo agora, tá bom? Olha só, olha que sanfoninha bacana que tá indo pra Campo do Meio, R$ 4.500, tá? Eu tenho aqui escandala de série ouro por R$ 6.800, tem escandala reduzida por R$ 5.900, tem sanfoninha de R$ 4.500, de R$ 4.200, então você entra em contato que tem coisinha boa pra você começar. Olha que sanfoninha bacana, ela é terça no teclado, quarta na baixaria, tá? Essa heringue aqui, meus amigos, é das primeiras, tá? Das primeiras que saiu, isso aqui é anos 50, tá? É das primeiras que saiu, elas vinham escrito aqui, ó, Vozes de Aço Sueco. São boas de som, boas de voz, depois é a sanfona que originou a Escandale Nacional. A Escandale Nacional é basicamente isso aqui, tá? Só que essa aqui, ela tem mais coisa que a outra. Elas simplificaram o processo de produção, conseguiram fazer a sanfona mais simples, tá bom? Ó, essa aqui é muito boa de voz. E vamos tocar pra você ver, é claro. 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 Clarilente. 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 Aqui é o dono do neon. E aqui é o basson dela. Beleza? Aqui é o basson dela. E aqui é o basson dela. Gostou? Essa aqui já tem dono, mas tem outras 14 aqui atrás que pode ser sua. A gente faz negócio, a gente pega sua no negócio, a gente divide no cartão de crédito. A única coisa que eu não estou conseguindo é fazer no cartão de crédito pelo link de pagamento. O que é que está acontecendo? Eu tenho uma maquininha que é a maquininha que mais viaja no Brasil. A gente manda ela via Sedex, chega na sua casa e vai ligar a maquininha, passar o cartão e mandar a maquininha de volta para mim. E a gente manda a sanfona para você. É assim que eu tenho feito, tá? É a maquininha que mais viaja no Brasil. Vai para o Nordeste, vai para o Sul. E graças a Deus estamos 10 anos completando esse ano, 10 anos de canal. Praticamente os 10 vendendo sanfona. Há algum tempo também consertando. E muito obrigado a todos os amigos que sempre valorizam o meu trabalho. Você que ainda não inscreveu no canal, inscreve. Ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você perde o negoção. Às vezes tem uma sanfona boa, bonita e barata para você e você vai perder. Então ativa o sininho. Não deixe de me seguir no Instagram, arroba Thiago Moraes MG, também no arroba rei da sanfona, porque você vai pegar muita promoção, muito preço bom de sanfona, muita sanfona boa. Às vezes a gente troca com a sanfona que está feia na sua casa. Às vezes você tem uma sanfona feia que está te estrovando aí. A gente arruma uma sanfona linda, bonita, boa para você. Obrigado do carinho, obrigado da audiência. Aquele abraço, valeu!